Aê! Mais um super vídeo e agora olha que incrível que vocês vão aprender. Trufas, mas feitas de uma forma muito show, para um banho incrível. Imagina, ela com recheio, com uma cor de chocolate meio ao leite, meio caramelo, então. Mais molinho ainda, incrível. Com um banho e ainda com esse pozinho. Dá uma olhada. Não dá vontade de comer isso, né? A gente ia para tomar banho. E como que a gente vai fazer as pessoas entenderem que são doses únicas para um banho muito show. Hidratante pra caramba e super espumante, porque a gente preparou aqui já todo aquele esquema. Tem chocolate, tem cacau e tem que ter espuma, porque as pessoas querem que tudo tenha ali ao mesmo tempo. E para isso nós vamos colocar uma espuma extra hoje. E mais hidratação, a gente vai deixar tudo super show. Quer aprender? É nesse vídeo. É mais do que especial e é pra você. Já tá tudo pronto aqui, ó. Trouxe até mais pertinho para mostrar para vocês o que a gente tem. Eu tenho, para fazer muitas trufas, eu tenho duas panelas. Ó, tá? Elas estão com o mesmo conteúdo que é... Vamos lá. Para cada meio quilo de base, eu coloquei 20 ml de óleo de avelã. Tá? Óleo vegetal de avelã. 50 ml de essência. Metade chocolate. 50% de chocolate. 50% de chocolate. Dark chocolate. Que é tipo aquele antigo petiga todo. Até agora na boca, gente. Porque tem cheiro do chocolate, do cacau em pó. E também 20% de canela spice. Tá aqui a receitinha do lado. Eu coloquei 50% de serato de avelã. 50% de lauril. Uma colher de sopa de lauril em pó. E pigmento. Porém, o que eu não pus ainda. Ó, só para vocês verem. Que é a dica de como... Pega um becker para mim, por favor. De como colocar o lauril aqui dentro. Então a gente tem uma colher de sopa de lauril em pó. Obrigado. E eu vou pegar aqui o extrato. Tá? De avelã. Que são 50 ml. Ó. Em vez de jogar o extrato aqui dentro. Eu pego e jogo o extrato aqui. Nesse lauril. Por quê, Peter? Para que a gente consiga misturar. Com ele. Desculpir ele. Não subir aquele pozão. Nossa, não subiu nada. Tá aí. Mentira, não subiu nada. Ainda vai ficar com medo, né? De pensar em lauril em pó. Gente, eu já fiz um programa. Que eu esqueci da história do lauril. E a apresentadora ficou toda travada. Porque o lauril. Tipo, você vai estudar sobre ele. E a Anbisa tem uma portaria. Só uma portaria. Para liberar o uso do lauril. Tem gente que fala sobre o lauril ser cancerígeno. Que ele fazer mal. Tá? Vamos lá estudar. Porque o lauril. Pelo FDA. De 0 a 10. Ele é 2. Tá? Como verde. Se você for pensar para o meio ambiente. Ele foi feito. Depois da segunda guerra. Exatamente. Para ser usado na pele. Esse lauril que a gente usa. Que é o lauril éterosulfato de sódio. Tá bom? E se ele não fosse aprovado. Ele não estava em todos os shampoos. Um monte de sabonete. Sabonete infantil tem ele. Então só para a gente pensar. E vocês não ficarem com receio. A gente estuda bastante antes de passar a informação. Tem algumas pessoas que acabam falando, falando, falando. Vamos lá. Vamos procurar o pessoal do mundo verde. Vamos tentar realmente procurar professoras. Professoras e pessoas que entendem do assunto. E vamos estudar direitinho. Porque senão a gente acaba falando de um produto. Mas é a utilização em excesso. Quer dizer. O excesso de pessoas no mundo. No planeta. E ele é biodegradável. Quer dizer. Ele não tem nada de petróleo nele. Ele é uma cadeia de carbono. Ele é derivado do sódio. E ele dissolve o óleo que faz mal. E que pode atrapalhar. E... Aqui é. E qual que é a ação dele agora? A base já tem 40% de óleo. A base que a gente vende. A gente já colocou aqui óleo de avelã. Aí agora nós colocamos extrato. Tá? Aí também. Extrato super hidratante. Já coloquei essência. E agora a gente vai colocar... Tcharam! O Lauril em pó diluidinho. Então tá aqui. Mistura. Normalmente você pode dar uma batida. Se ficar indo muito umas pelotinhas. Isso aí. Mistura bem. E pronto. Cheirosíssimo. Deixa eu... Terminar aqui o serviço. Ó. Olha que legal, gente. Qual que é a ideia dessa brincadeira que a gente tá fazendo? Eu vou fazer duas tonalidades. Uma mais clara e uma mais escura. Uma sendo o miolo, um pouquinho mais caramelado. Como essa cor que fica fora. E outra bem escura, como a parte de dentro. Tá? E aí, agora eu vou fazer assim ó. Vou pegar duas bacias. Vou fazer primeiro a mais clara. O tom mais claro. Então, minha tia. Minha, pega uma outra dessa amarelinha pra mim, que eu deixei lá dentro. Uhum. Tem uma dessa pequenininha amarelinha. Ó. Vou fazer pouquinho, porque aí vocês não acham que já tem que fazer um montão. Vou deixar paradinha aqui do lado. Esse aqui tudo eu já coloquei. E vou colocar nessa também, ó. Obrigado, dona Anan. Perfeito. Vamos para o tom. A parte de dentro, eu vou colocar pigmento marrom. Tá aí. E vou pôr um pouquinho de amarelo. Bem chocolate, tá? Ó. Vai ficar mais próximo desse tom que a gente tá vendo ali. Do lado de fora, eu vou colocar marrom. Dá pra ver aqui dentro? Mais marrom. Aí a Elin falou, arrasa no preto. Vai ficar bem escuro. Ó. Aí ficou preto, né, dona Anan? A arrasão. Agora é minha. Mais uma. Olha, bem dark. Bem escurão. Dá um pouquinho de medo de fazer esse bem escuro, porque olha o tom que fica. Aprovado? Eu tenho aqui um... É quase um louro José, gente. Ela tá igualzinho. Perfeito. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Venho aqui, bato. Mas não é pra ficar muito airado. Tá? Aqui é o nosso sovado. E se você for pensar, eu vou bater um pouco mais o de dentro do que o de fora. Tá bom? Tá bom? Ó. Pra gente fazer a técnica do sovado, você bate até que ele comece a esfriar. Eu bato e paro, ó. Esse é o miolo. E aquele ali é a parte de fora. E agora aqui. Bateu, parou. E ele começa a virar um mingau, ó. Tá vendo ele engrossando? Limpa bem a borda. Pode ser com o fuel, com a espátula. Que ele começa a engrossar. Não tá errado, tá? Eu descobri essa técnica do sovado, batendo, esperando, engrossar e sovando ele literalmente. Então, ó. Não fica com receio. Só fica com receio. Se eu for dar uma dica é, não deixe a borda, tá? A bacia fica muito grossa. Bate. E ele começa a engrossar. Não fiquem com receio quando ele começa a engrossar. Tá? Tá aí, ó. Olha o engrossando que legal. Limpa a borda. E às vezes você fica com um pouquinho de receio agora. Que a hora que ele endurece, parece que você vai perder o ponto. Olha esse. Olha que show. Não perde o ponto. Não se preocupa. Na verdade, eu jogo o produto pra borda pra ele esfriar mais rápido mesmo, ó. E o legal desse produto é que dá pra você fazer em quantidade. E, ó. Aqui. Como eu bati menos. Lembra? Esse aqui eu bati mais. Ele esfria mais rápido. Esse aqui eu bati menos e tô até mexendo menos também. Ele tá começando a engrossar agora, ó. Limpa a borda, olha. Olha a caca que tá ficando. Olha aqui. Ele desceu, ó. Olha aí. Olha que show. Olha. E aí vem aqui, ó. Lembra que eu falo da técnica dos dois dedos? Quer dizer pra você não fazer muito exigena. Sujar só duas pontas. Limpa as duas pontas do dedo. Espátula quase limpinha, tá? 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 Raspa desde cima, ó. Também pra gente aprender a fazer um trabalho limpinho assim, ó. Tá? E as alunas falam muitas vezes assim, nossa, eu queria fazer aquele trabalho tão organizadinho e limpinho. Mas eu acho que é costume. Ó. Se manter assim. Porque dá muito menos trabalho, gente. Dá uma meleca. Vocês fazem? A Luna falou que tinha até o interruptor dela que tava sujo. Nossa. Até minhas paredes tão não usadas de sabonete. Imagina a bagunça, né? Ó. E aqui, como eu bati menos, não se preocupa, tá? Fazer a mesma coisa. Limpar. 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 E já ir organizando as coisas. Eu vi que esse final de semana eu tava fazendo comida em casa. E aí eu terminei. E aí fui limpar enquanto tava colocando as coisas no forno. Terminei tudo, uma parte. Tudo arrumadinho. Mas é costume isso, tá? Tem gente que, ah, depois do almoço a gente arruma tudo. Aí vira uma zona. Aí depois do almoço você quer comer sobre menos. Você quer conversar. E aí fica só o prato pra depois, ó. Ó uma meleca que ficou. Lindo e errado. Mentira, esse não tem como dar errado, ó. Ó, meleca. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vestir uma luva. Por que que a gente vai usar a luva? Porque assim a gente vai, vai sovar o produto, tá? A gente vai introduzir a mão dentro da massa. Antes eu falava em enfiar a mão na massa. Depois da Fox, gente, que a gente poliu tudo que eu dizia. Não, você veste uma luva. Enfia a luva, era assim, ó. Pronto. Isso é aquilo que eu aprendi a falar, não falar panelinha de inox. Porque eles achavam que usar panelinha diminuía. Deixava ela... Usava um pouco do... Diminutivo era pejorativo. Diminutivo, né? Ah, não. Não, eu vou trocar porque diminuí. Eu acho que tá grande isso aí. Espere endurecer. Você tem alguma desse? Pronto? Não, né? Você usou tudo. Fez tudo a bolinha com tudo. Então, ó. Facinho, tá? Primeiro. Acha a sua melhor música ou ligue aí com alguma coisa pra você assistir. E aí você vai fazendo bolinhas. Eu deixei aqui no celofone já pronto. Que você vai fazer isso, ó. Agora, tá no tempo real, tá? Pra vocês. Agora, ele ainda tá um pouco melado. Daqui a pouco ele vai ficar duro. Aí você vai ter que apertar ele e fazer a bolinha. Ó. Tá aí. Fez. Bolinha com tudo. Ó. Agora já tá mais fácil. Você sabe fazer bolinho de brigadeiro? Sabia que eu fui fazer bolinho de brigadeiro? Porque eu sabia que eu não sabia que o bolinho virava um pião. Colocou? Aí, ó. Faz assim. Agora você pega a outra. Aí você vai fazer isso, ó. Esmaga. Eu inventei de usar essa mini só pra me exibir aqui. Minhas espátulas novas da Wish, né? É muito pequenininha pra isso aqui. Ó. Ó, gente. Mexeu, virou a outra massa. Pega essa massa. Essa aí tá meio malinha. Ó o que eu faço. Vou mostrar pra vocês. Põe. E agora a gente vai cobrir essa. Por isso que ela fica com um recheio mais fininho. Como é que eu tenho que sovar isso, né? Ó. Ah, igual eu acho que fazer chocolate, né? Um brigadeiro e dentro tem outro recheio. Que delícia. Eu sou o louco do brigadeiro. Olha que legal. E aí, quando a gente fala de sovar, é porque você vai vir aqui. Deixa eu tirar essa. Vem aqui e vai fazer isso, ó. E aí você vai realmente sovar. Quando você sova, ela fica mais molinha. Ups. Voa também. Pega ela mais molinha, você vê como é mais fácil. Santa luva, né? Imagina se não tivesse essa luva. A bagunça que a gente ia fazer. Envolve, envolve, envolve. E aí fica a bolinha. Olha a bolona. Quando a gente fez a primeira trufa, a gente fez bem grandona. Tá? E essa aqui a gente fez menor por quê? Pra gente poder colocar dentro desse pote. Dá uma olhada no pasto, essa imagem do inseto pra vocês verem. Porque é pra pessoa tomar um banho super hidratante, delicioso com esse cheiro. Vai escorrer no chocolate no box. E aí? Vários tamanhos diferentes. Aprendemos? Faz isso. Eu tô mostrando aqui ela que eu acabei de fazer, tá? Então ela tá um pouco mais molinha. Às vezes você acha até mais fácil fazer ela mais molinha. Porque... Segura pra mim. Porque ela fica mais malhava. Você viu que a segunda é mais molinha, mais malhava? Mas a primeira é boa, ela tá mais durinha. Ó como aqui já tá mais duro. Ó. Ó, tá vendo? Fica mais firme da gente brincar com ela. Ó, terminamos isso, Donarinho. Agora, o que que a gente fez? Só pra finalizar, pra vocês aprenderem bem direitinho. Nós vamos preparar uma calda. Aqui eu tenho aquela glicerina que sobrou. Essa calda pode ser... Ó, a gente já tá com a bandeja. Ô, Lime, mas eu não posso fazer assim? Só aí aqui. E aí depois coloca aí. Ó. Caldinha de chocolate. Olha que legal. Isso é pra dar banho, tá? Isso aqui eu comprei numa loja que vende panela. Aquelas lojas antigonas. Vem aqui. Passa. É isso aqui, ó, também. Pra boleira usar, ó. Vem. Não tenho a venda, tá? Vocês compram lá, né? Chocolândia da vida, né? Barra doce. Nossa, eu conheço. Vocês conhecem uma loja chamada Barra doce, gente? É em Moema. Nem sei se existe ainda, mas eu acho que eu amava aí. Olha aí. Agora, a Donarinho deixou umas dessas sem passar o cacau para eu mostrar pra vocês. Esqueceu, mano. Passamos cacau em tudo. Tá. Agora eu vou mostrar pra vocês como passar o cacau. A cara da Donarinho. Ferrou, chate. Esqueci. Ela tá com uma cara de... De... Sabe o cachorro que caiu da mudança? É, né? Essa? É essa? Essa aqui eu já passei. Tá aí. Vamos mostrar pra vocês. Ó. Ela colocou o potinho, todo arrumadinho. E como que eu tava fazendo? Tava pegando o bichinho aqui. Coloca aqui. E roda, ó. Ela vai falar, mas chefe. Tá toda feia a vacia, mas é real. Ó. Olha ali aqui. Nas aulas gratuitas que você dá, você não prefere mostrar a real ou você desce toda arrumadinha? Real. Ela ainda, gente. Ela desce toda no real. Não no real. No real. Ó. Espera ele endurecer. A dica é dar o banho, tá? E só dar esse banho de cacau no dia seguinte. Porque aí ele fica bem sequinho e não umedece o seu cacau. Elas fizeram, né? E aí, no dia. E aí, mas a gente já deu dois banhos, três banhos. Se você faz no mesmo dia, você vai ter que dar vários banhos. E olha que legal. Agora, você já consegue até formar. Essa tinha ficado meio bicuda. Olha que legal. Passa aqui. E se você fez assim como eu, acabou de fazer e passou, ela vai dar uma amolecida, quer dizer, uma molhada nesse cacau. E aí, aprendemos? Pega o pote só pra mostrar o laço. Olha a cor que ficou no meu pano, gente. Tá tudo de cacau. Tá, dona Lirinho, obrigado. E aí? Quantas trufas você colocou num desse, Lirinho? Contou? Ai. Devolve o pano pra mim. Vou precisar nos astros aqui. Uma colher. De 14 a 16 trufas, você pode pôr assim. Melhor. Oi? O quê? Aqui vai caber mais? Eu vi uma que você colocou um pouco de cacau dentro. Foi? Tava sobrando cacau, gente. Aí eu jogou cacau no fundo do pote. É o melhor mesmo. Porque completa o fundo, mas se você fizesse exagerado aí igual eu, bastante cacau. Quando você bater, ele já vai escorrer pro fundo, né? E uma coisa que eu falei pra elas, não deixa cheio até a boca pra vocês conseguirem ver, tá? Esse... Elas ali, ó. Acabando aqui. Porque, ó, você enche muito até em cima. O que vai acontecer é que pode encostar essa tampa e as pessoas não veem ela finalizando. Tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo que eu dei mesmo a ver? Foi na hora que eu apertei. E se você colocar, dar o banho nela na hora, ela vai começar a ficar pretinha assim, tá? Umas ficam, ó. Mais molhadinhas e outras não. Mas eu acho que fica legal a diferença às vezes, mas não muito molhada. Agora a gente pegou aqui uma fita. A linha disse, me jurou que vai dar pra fazer o laço aqui. Voltinha, voltinha. A gente tem um vídeo? Ué, 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 ué. Ficou curto? Por que o seu ficou? O maior grandão, o meu tem que ser pequeno. Só pra desafiar? Só pra saber. Conseguiu? Olha aqui. Não deixa eu filmar ela por nada, galera. Ela bate no posto. Olha. Mas você quer conhecer quem é a Donarinho? Quando eu tô dando aula fora ou fazendo alguma coisa, ela vem. Dá aula pra mim. Olha aí, gente. Mas vamos falar. Ela economizou no meu, na minha fita ou não? Ligue 0800 97408 se foi sim. E se você... E se você acha melhor assim, curtinho, tá? Esse é o meu. Eu acho que ficou mais bonito, meu. Desculpa. Ó, galera. E aí, aprenderam? Mesmo? A ideia da gente é fazer. Eu sei que na casa de vocês vai levar o dobro do tempo. Aqui levou 15, aí vai levar uns 30 por conta da experiência e por conta de já estar com a temperatura um pouco mais baixa, tá? Mas a ideia da gente é a gente não pular etapas e mostrar a real pra vocês como a gente faz do lado de cá, tá bom? Obrigado pela paciência de vocês. E pra gente entender um pouco do que tá acontecendo aí, eu preciso que você comente, tá? Às vezes a gente fala de like, a gente fala de algumas coisinhas, mas eu queria que você comentasse o que você acha do tipo de filmagem que a gente faz, o que precisa acontecer. Eu já sei que já pediram pia. Quero pia pra ele lavar e mostrar o produto sendo utilizado. Já vamos providenciar. Daqui a pouco a gente vai trocar todo esse cenário pra vocês e vem uma nova fase do nosso canal super show pra vocês ficarem mais encantados ainda. Mas, agora eu quero saber. E aí? Depois do like, qual o comentário? O que vocês querem aprender? E o que vocês mais gostam que acontece do lado de cá, tá bom? Desse vidrinho. Eu sei que é fininho porque quando a gente faz com amor e quando a gente faz realmente querendo levar isso pra vida de vocês, a gente faz com todo carinho do mundo e com verdade, que é o mais gostoso. E quando você vender um produto, lembra sempre, passando agora da Semana do Empreendedor, nós falamos exatamente sobre isso. Se você incentivar a pessoa realmente a usar, esse produto vai ter vida na casa da pessoa. E realmente ele vai usar e vai ter todo esse prazer e também dar vida pra todos os ativos e tudo que você colocou aqui dentro. Então, pensa bem. Você tá fazendo um trabalho incentivando realmente as pessoas a usarem o produto, provar do seu produto, pra você ter um feedback positivo ou as pessoas não estão dando feedback? Será que elas não estão usando? fica duvidando na cabeça de vocês. Então, um beijo. Obrigado. Até o próximo vídeo que é no nosso super canal pra você. Beijo! Tchau! 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 Tchau!